O Incrível Mundo dos Ostáculas, com o Vinícius Milagro Gonçalves. Oh, droga! Oh, droga! Oi! Eu sou o Vinícius e hoje eu vou mostrar pra vocês o Incrível Mundo dos Ostáculas. Vamos lá! Já que eles vivem em ambientes de água, então eu achei esses três lakes, esses três lagos aqui, não é mesmo? E a partir dele a gente vai mostrar quem são os Ostáculas, mas já adiantando que eles são pequenos crustáceos e vivem na água. Mas tem aqueles que vivem em água doce e também salgada. Então aqui basicamente eu vou tentar procurar alguns Ostáculas pra mostrar pra vocês e explicar um pouquinho melhor. Agora falando um pouquinho sobre eles, eles são organismos aquáticos muito, muito pequenininhos, como eu falei. Cerca de, no máximo, cinco milímetros. Então é muito, muito, muito pequeno. E olha, eu acho que eu achei um aqui. Ai, não. Posso estar enganado. Mas eu vou resolver isso, eu vou coletar e mostrar melhor pra vocês quem são eles. Um segundo. Aqui mata o pau e mostra a cobra. Vamos lá, eu vou mostrar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa... Oh, eu achei! Olha isso! Calma lá! Um becker! Oh, oh my God! E também uma peneira! Isso vai ajudar muita gente a coletar. Porque é assim que a gente realiza a coleta. Os Ostáculas são animais que vivem aderidos em raízes de macrófita. Macrófita, pra quem não sabe, são essas plantas aquáticas. Bem, esse daí é um aguapé e ele tá bem graúdo. Tá sendo até difícil de eu pegar. Aqui eu comecei a refletir na minha vida se isso era realmente possível. Então eu resolvi mudar de estratégia. Para os animais que a gente vai coletar, eu resolvi então... Encher um pouquinho o becker pra ajudar a gente a soltar eles mais fácil da peneirinha. Sem machucar. Enquanto eu vou coletando na redinha de 160 micrômetros, só pra vocês terem uma noção do tamanho da encrenca. Eu vou falando melhor o que são os Ostáculas e quais são as suas importâncias no meio ambiente. Ou melhor, nos sistemas aquáticos. Então, como eu disse antes, os Ostáculas são pequenos crustáceos que ficam e vivem aderidos à raízes, a macrófitas aquáticas. Que no caso seriam essas plantinhas que eu também já falei. Vocês estão bons, né? Aí você me pergunta... Vire mais um, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que eles são na natureza? Que até agora você não falou? Calma, eu vou falar agora. Os Ostáculas, a gente pode utilizar eles como bi-indicadores ambientais. Ou seja, a gente consegue ver a qualidade da água. Seja do rio, do lago, do reservatório, enfim. A partir da diversidade de Ostáculas encontrados naquela região. Ou seja, se tiver uma diversidade rica, rica de espécies, bastante variedade de espécies, é porque a água está boa. Mas calma lá, não é boa para a gente beber e sim para os animais viverem. Olha só que incrível que é a natureza. E como eu também falei antes, os Ostáculas, por serem organismos muito pequenos, eles estão na base da cadeia alimentar. Ou seja, eles acabam sendo consumidos por organismos maiores. Aqui no caso, quem gosta de pescar, a gente dá o exemplo de peixe. Então os peixes, os alevinos, que no caso são os filhotes de peixe, eles acabam sendo alimentados por esses Ostáculas. Não que os Ostáculas vão falar, ah, me come, mas não é assim também. Então eles vão caçar os Ostáculas e para ter o seu desenvolvimento aí, o seu ciclo de vida. Olha o tanto de Ostácula que eu achei aqui. Esse vai ser muito legal para a gente ver na lupa, meus amigos. E por fim, mais uma... E agora para finalizar a parte da importância desses organismos, a gente tem que falar que eles também fazem parte do fluxo da matéria orgânica dos ambientes. Ou seja, ele consome matéria orgânica de grande porte. E depois que o sistema deles digere tudo soltinho, eles acabam fazendo cocô. Então o cocô deles são matérias bem pequenininhas. E isso ajuda na decomposição no meio aquático como um todo. Ó Jesus, é muito bicho. Eu estou fascinado pelo tanto que tem. Eu acho que vai ser interessante de vocês verem na lupa agora. Aqui a gente consegue ver algumas espécies de Ostáculas. E olha, eles são rápidos, viu? Infelizmente os Ostáculas ainda não são muito conhecidos. Então não tem tanto trabalho ecológico nem taxonômico sobre esses animais. Mas calma lá, eu estou falando que não tem muito, mas a gente tem trabalhos e muito bons ainda. Olha só como eles são pequenos e uns amorzinhos. Como que ninguém se encanta por uma coisinha dessa. Eu acho incrível. Sobre a taxonomia desses animais, a gente conhece cerca de 2330 espécies mundialmente. Sendo assim, há muita coisa a ser descoberta. Eu, como um jovem taxonomista, eu tento fazer o meu melhor. Mas às vezes é difícil. Fé no pai que o santo vai. Por fim, eu resolvi mostrar os Ostáculas em um aquário que eu tenho aqui em casa. Eles podem ter vindo. Eles veiam de carona em algumas macrófitas e outras eu peguei para ver o desenvolvimento deles ao vivo. E olha só como que é incrível. Eles ficam aderidos realmente na macrófita. Eu não estou mentindo para você. Mas basicamente o que eu queria passar é isso. Não tem tanta informação para não ficar muito grande. Mas olha só que belezinha. Papai do céu, obrigado a Deus por fazer a natureza linda desse jeito. Espero que tenham gostado.